Hello, class! Olá, turma do quinto ano! Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de língua inglesa. O assunto é ser estudado School Carry Day. Dentro desse conteúdo, a gente vai trabalhar sobre as profissões. Profession ou occupation, ok? Aqui eu vou apresentar alguns para vocês, mas no livro tem muito mais, onde vocês podem estudar para memorizar a escrita e a pronúncia que tiver acesso ao tradutor, ok? Vamos lá! Doctor, médico, firefighter ou fireman, que é bombeiro, policy, policial ou policy office, teacher, que é professor e nurse, que é enfermeira. Bom, como eu falei anteriormente, no livro de vocês tem várias outras. Tem lawyer, que é advogado, tem barrack, que é padeiro, farm, fazendeiro, veterinário, ok? Já que a gente já conhece algumas dessas profissões, eu quero saber como é que eu pergunto em inglês o que a pessoa faz ou qual a sua profissão. Vamos lá? What do you do? E também posso perguntar, what's your profession? Qual a sua profissão, ok? What do you do? O que você faz? E what's your profession? Qual a sua profissão? Agora, se eu pergunto, eu tenho que saber responder, não é isso? Então, se eu pergunto, o que você faz? Eu respondo I'm teacher, eu sou professor ou professora ou I am teacher, que é a mesma coisa só que aqui é a forma contraída do verbo be, ok? Eu sou professora, eu sou professora I'm teacher ou I'm a teacher, ok? Agora, se eu quero perguntar sobre outra pessoa Estou conversando com uma amiga e quero saber se ela ou ele se ela, o que ela ou ele faz, ok? Eu vou lá e pergunto What does he do, se for do sexo masculino Ou what does she do, se for do sexo feminino, ok? E a resposta He is a doctor Ele é médico Ou She is a nurse Ela é enfermeira Pergunta para masculino What does he do O que ele faz What she do O que ela faz, ok? Resposta para ele He is a doctor E para ela She is a nurse As páginas do livro que vocês vão responder são 19 23 25 26 E 27 Bye bye Até a próxima aula, tá? Tchau